Com Deus me deita, com Deus me levanta Comigo eu falo, comigo eu canto Eu bato e um papo, eu bato e um ponto Eu tomo um drink e eu fico tonto Com Deus me deita, com Deus me levanta Comigo eu falo, comigo eu canto Eu bato e um papo, eu bato e um ponto Eu tomo um drink e eu fico tonto Com Deus me deita, com Deus me levanta Comigo eu falo, comigo eu canto Eu bato e um papo, eu bato e um ponto Eu tomo um drink e eu fico tonto Com Deus me deita, com Deus me levanta Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato e um papo, eu bato e um ponto Eu tomo um drink e eu fico tonto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma